Esses dias eu fiz esse cubinho aqui e veio uma galera falar pra mim que ele ficou seco Eu fiz ele a 95 graus por 6 horas no meu suvite E ele perdeu exatamente 50% do peso inicial dele depois que a gente finalizou E aí me falaram, se você fizer numa temperatura mais baixa por mais tempo Você vai ter o mesmo resultado e ele não vai perder tanto líquido e vai ficar mais suculento Então eu fiz, temperei com mostarda, sal, celeia vaca e levei pro meu suvite Só que dessa vez a 72 graus e meio por 12 horas A verdade é que ele perdeu bastante líquido também Na balança eu já conto pra vocês quanto foi O outro foi 50% Dei essa bela selada e dá uma olhada O peso inicial dele pro peso de agora ele perdeu 40% Mas e a textura? Dá uma olhada Esse aqui eu não consegui cortar de colher Conta pra mim, qual você prefere? O desmanchando ou esse aqui?